Bom dia, galerinha! Mais um dia incrível aqui em Orlando, mas a gente tá saindo daqui e indo pra Miami pra encontrar o pessoal lá do Galera do Pedal na Flórida e fazer o pedal de Orlando de Miami até Key West. Na verdade, The Field até Key West, que é pertinho de... Bora lá! Naquele processo de abastecimento que a gente já tinha mostrado pra vocês, 30 dólares pra encher o tanque. Daqui lá pra Derfield, onde a gente tá indo, são 300 quilômetros, a gente vai chegar lá um pouquinho antes de meio-dia. E a estrada daqui duplicada até lá é uma boa viagem. Paradex aqui, no Service Plaza, quase chegando em Derfield já, falta meia horinha. Só pra tomar um café e fazer aquele pip-stop. A Dani tá ali. Dani! Tá vindo lá. Chegando aqui em Derfield, já achamos um suspeito aqui, o pedal de manhã. Galerinha, tô aqui na Bicycle Generation em... Olha o Felipão aqui atrás. E mim? Ele que tá organizando o pedal de manhã. E a gente tá aqui na Bicycle Generation, que é uma das maiores revendedoras da Specialized aqui da região. Não sei se dos Estados Unidos, mas eu sei que daqui é. Então, eles têm bastante opções. Fica em Derfield, aqui na Flórida. Quem tiver por aqui, vale a pena. E até interessante, tô comprando uma bomba de pé da Specialized e o preço dela é 30 e poucos dólares. É bem barato pra uma bomba de pé, assim, né? Em dinheiros. É bem barato. Então, a loja que tem bastante opção. Já estão aqui com a Stumpjumper Nova, que eu mostrei pra vocês lá no Learn Cycles. Então, tem bastante opção aqui. Quem tiver pela região de Miami, quiser dar um pulo, legal. Tem várias lojas por aqui. E já estamos aqui em Derfield, que é o local de onde sai o pedal amanhã até Key West. Aí a gente vai de amanhã até Key Largo, que são 105 milhas daqui, que dá mais ou menos 160 quilômetros. E aí, depois, mais 160 quilômetros até Key West, que é o lugar lá da praia. Estamos aqui no Atlantic Beach House, que é uma pousadinha. Aqui a praia fica uma rua dali. O pessoal aqui arrumou essa pousada pra gente, bem baratinha. Agradecendo o pessoal da Atlantic Beach House e o Felipe por ter conseguido a reserva pra gente. E é isso. Eu vou pegar a bike aqui agora no carro, levar lá pro quarto, que eu comprei Mr. Tuff. E a câmera já reserva. Eu já vou botar o Mr. Tuff na bike pra evitar furos nesses próximos dias de pedal. Que é sempre ruim ter muito furo, porque aí você acaba atrasando a galera e tal. E o pessoal sempre para, sempre que alguém fura, já que é estrada e tal. Então, fazer isso agora e já deixar tudo pronto pra amanhã, que o pedal sai amanhã às 5 horas da manhã. Então, é bem cedo. Então, vamos lá. Review aleatório aqui no meio do dia. Comprei essa garrafa da Camelback aqui. Ela é uma garrafa de 1 litro de aço inoxidável. Foi 30 dólares lá na Outdoor World lá. Ela tem esse imãzinho aqui ó, que segura a tampa dela aqui pra cá. Aí você bota que ela fica com imã, então na hora que você vai beber, a tampa não fica caindo na sua cara. E aí na hora de fechar, ela também ajuda a fechar que ela fica presa com o imã e depois você solta a racha. Eu enchi essa garrafa d'água às 8 horas da manhã em casa. Agora são quase 5 horas da tarde. Ela, eu esqueci ela dentro do carro aqui, o carro tá 30 graus aqui na Flórida e ela tá com a água gelada até agora. É impressionante a capacidade desse troço de guardar calor. A gente andando nos parques, o negócio, ela mantém a água gelada o dia inteiro, é inacreditável. Então, nada a ver com a bicicleta, mas fica aí a sugestão se você gostar de carregar a água durante o dia. E aí eu comprei isso daqui também ó, um pouch da Camelback, que é essa minha mochila, ela tem sistema modular, que é esse sistema molho aqui. E aí essa, pra quem entende mochila sabe o que eu tô falando. E aí essa pouch vem com esse sistema molho, então você passa aqui e aí fica a garrafa d'água aqui ó. Você bota aqui, e essa coisa ela também é um pouco térmica, então ela soma com outro negócio e ajuda bastante. E aí você acopla ele na mochila, o sistema molho ele costura assim nessas coisas e fica bem firme. Bem interessante, gostei disso aqui, eu sempre gosto de levar uma garrafa d'água e aí é bom que você acrescenta ele na sua mochila, você pode botar em outros lugares, enfim, tá aí. Bom, já dei dica pra vocês de como colocar fita antifuro ou Mr. Tuff, essa aqui é a Mr. Tuff mesmo, da marca Mr. Tuff. Várias vezes, mas o ideal é colocar com talco, botar talco dentro do pneu, passar e tal pra fita encaixar melhor. Mas já que não tem talco, vai sem talco mesmo. Eu vou tirar a câmera de ar porque eu prefiro colocar o Mr. Tuff primeiro e depois colocar a câmera de ar do que... Porque por exemplo, como a câmera de ar aqui não tá furada, eu podia simplesmente desencaixar o pneu e colocar o Mr. Tuff. Mas eu prefiro tirar a câmera de ar que aí fica mais bem encaixada. Esse pneu ele não é difícil de sair na mão, né. Combinação de pneu com roda, né. Porque as vezes, dependendo do pneu, se você tiver com outra roda, se for uma roda de parede mais alta, ela acaba ficando mais... mais difícil. Então, essa combinação de pneu com essa roda não dá tanto problema. Esse assim, como esses pneus 32, que nem esse daqui pra bike de estrada, é uma coisa mais recente, digamos assim, tá difícil ainda de achar fita antifuro específica pra pneu 32. Então essa daqui é pra um pneu até 27, então ele vai ficar um pouco mais fino do que o pneu. Mas, ele vai cobrir a parte de cima ali, só as laterais que não vão ficar cobertas. Mas já funciona. O jeito que eu gosto de colocar a fita antifuro. Pego aqui aonde tá o buraco que vai entrar a válvula. Boto mais ou menos no meio do caminho assim. E eu deixo as pontas pro outro lado. Beleza. Eu coloco, boto um pouquinho de ar na câmera. Essa câmera de ar aqui mesmo, ela não é uma câmera de ar própria, que foi naquele primeiro furo de pneu lá, ela vai até pra pneu 28. Só que como a câmera de ar expande, ela tá funcionando aqui pra este pneu. Aí, o Mr. Tuff já tá colocado ali na roda. Aí você bota a câmera, coloca... E você já encaixa, encaixa assim, não encaixa o pneu ainda. Pronto, mas você já coloca a câmera de ar pra dentro. O pneu ainda tá solto, ele não tá colocado pra dentro do coisa. Mas a câmera de ar já tá colocada no berço ali da roda. Coloca direitinho assim. E aí eu sempre começo a encaixar o pneu da válvula pra fora. Vai encaixando os dois lados ao mesmo tempo, fica mais fácil. Pronto. Encaixado o pneu. Aí eu sempre gosto de como, enquanto o pneu tá murcho ainda, pegar e dar uma mexida assim ó. Que aí ele dá uma mexida no pneu, na câmera e no Mr. Tuff. Que aí eles tendem a se acomodar na posição correta. Que aí fazendo todos esses passos, dificilmente o Mr. Tuff vai ficar desencaixado. O passo que eu gosto de fazer a mais é botar talco dentro do pneu. Que aí ele fica no... evita assim... Aí é mais difícil ainda do Mr. Tuff grudar em algum pedaço do pneu. E aí ele ficar meio torto e acabar cortando a câmera. Então faz isso. Aí eu gosto de dar mais uma volta na roda fazendo assim. Aí eu coloco o negócio de novo. E pronto. Só encher o pneu e fazer a mesma coisa na roda dianteira. Testar a bomba. Foi legal que o pessoal da loja lá ainda fez um preço de custo lá pra mim. Comprei por 18 dólares a bomba. É mole? Ela custa 30 e poucos dólares aqui. O que é muito barato. E aí o dono lá da loja ainda fez aqui por 18 dólares. Quem no Brasil sabe o preço dessas AirTools lá no Brasil. Tanto que elas são caras. Aí outra coisa que eu gosto de fazer também é botar aqui umas 20 libras. Dá só uma olhada. Ver se não tem nada saindo do pneu. Nenhuma bordinha de coisa. Porque encher esse pneu se ele explodir é uma coisa bem barulhenta. E aí esse aro como ele é tubeless. E o pneu também. Ele vai encaixando fazendo aqueles barulhinhos de encaixe. Que nem de mountain bike. Tubeless né. Repetir exatamente o mesmo processo no dianteiro. Então vocês já entenderam né. Mais uma vez a difícil colocação da roda traseira com freio a disco. Reparem. Como é muito difícil. Encaixou. Pegou o eixo passante. E. Colocou. Caraca hein. Difícil pra caraca. Pronto. Pronto. Ó. Eu tava falando de sacanagem o negócio de como é difícil colocar a roda com freio a disco. Mas olha como é que eles estão melhorando o encaixe da roda. Olha só. Aqui a roda já fica. Só pegar o eixo passante ó. Empurra ele aqui. E aí ó. Com a mão só. Pronto. Zero. Outra coisa que eu vou fazer é experimentar essa sapatilha aqui. Tem que botar o taco nela ainda. Aqui o taco novo. Pegar a medida. A posição desse daqui. Elas são do mesmo tamanho assim. Em tese. É. E colocar. Sei que não é bom experimentar essa sapatilha nova de pegar o longo. Mas. Vamo lá. Ó. Coloquei aqui. E aí. 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 Se a situação for parecida com a minha. E aí. 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 Vamos usar alguma coisa assim. Para ver se. Se o alinhamento está certo. E. E aí. E é isso. E aí. Tando mais ou menos. Esse taco amarelinho da Shimano. Ele tem um pouco de jogo. Então. Por mais que não fique na posição perfeita. Seu pé ainda vai mexer um pouquinho. Se você botar o taco vermelho ou algum que tem menos jogo Aí fica mais complicado Você tem que acertar a posição perfeita Esse daqui Mesmo se ficar mais ou menos Ainda é viável, não é o mais indicado Mas serve Deixa eu dar um girinho ali com a bike, só pra ver se tá bom Bom, fazendo um girinho pelo estacionamento aqui mesmo Só pra ver Se o pé ficou bem encaixado na sapatilha Ficou a posição Não estou conseguindo perceber A diferença da posição Da sapatilha antiga pra essa Querendo ou não, a minha sapatilha Antiga era uma S-Work 6 Essa daqui é a S-Work 7 Então Assim, essa sapatilha mudou muita coisa Mas o conceito A teoria é a mesma Então Acho que tá tudo certo Indo lá pegar o kit do pedal Que o pessoal da galera do Pedal na Flórida organizou Só mostrar um negócio pra vocês aqui Não sei se vocês lembram Mas há bastante tempo atrás Eu tinha falado que tinha um pessoal aqui da Flórida Da galera do Pedal Ela falou que tinha me mandado uma camisa De presente E aí a Receita Federal do Brasil tinha prendido a camiseta E acho que era um... Eu tinha que pagar 300 reais de imposto Pra ganhar um presente Aí eu falei... Eu até liguei pro pessoal daqui Pro Felipe, inclusive Que tá me recebendo Eu falei, Felipe, bom Cara, desculpa Mas eu me recuso A dar esse dinheiro pro governo brasileiro Vocês tão me dando um presente Eu vou ter que pagar imposto pra ganhar um presente Eu falei, eu me recuso E aí eu já sabia que eu vinha pra cá Eu falei, eu pego a camisa aí com vocês Mostrar aqui pra vocês Tá uma ventania louca aqui Mas eu vou tentar aqui, ó Uma lembrança da galera do Pedal na Flórida Seja bem-vindo Que é o uniforme que eles usam aqui Da Jordana Que é bem legal Eu vou usar ele no Pedal de manhã Vocês veem com mais detalhes Aqui nessa manga tem a bandeira dos Estados Unidos E nesta manga aqui tem a bandeira do Brasil E aqui é a logo deles, ó Bem legal E aqui o Ninguém Quer Ser Feio do Bro O Bro que desenvolveu essa logo pra eles Bem legal Aí, ó O uniforme maneiro A gente traz os apoiadores Ancora Insurance É a empresa do Felipe Aí tem aqui as outras empresas Que apoiam o Pedal E aqui o 3 Feet Please Que é a lei de um metro e meio, né Isso aí Valeu demais, galera E desculpa o vento aí Olha que chique, ó Envelopinho Assinei um contrato vendendo minha alma pro Felipe Agora tem que completar Agora tem que completar Olha a costela chegando, ó Depois eu mostro No lugar mais silêncio Eu mostro pra vocês o kit Galerinha, mais uma vez com ventania Estamos saindo aqui do All Ribs Que é o restaurante de um brasileiro aqui Que se chama Levi Ele apoia a galera do Pedal na Flórida Gente, uma das melhores costelas que eu já comi Melhor do que as do Brasil É bem gostoso Muito boa comida E ele abriu aqui tem 3 meses Então quem estiver aqui na região de Miami Quiser prestigiar o brasileiro aqui do All Ribs Fica aqui na região de Boca Raton Procura aí no Waze É isso que eu ia falar Não é a região de Miami, gente Isso aqui é Boca Raton É, Boca Raton Então procura aí no Waze All Ribs E... E é isso Bom Vou pra casa Que amanhã o pedal sai Às 4 horas da manhã Então... Isso aí Fazendo aquela despedida Entra lá no Patreon Vê as coisas lá pra apoiar o canal É... Like no vídeo Se inscreve no canal Comentários E é isso aí Valeu, Gaianinha Praça pra vocês Beijo, tchau 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 Tchau, tchau.